Em Amostardão, uma das coisas que eu fiz foi de facto tirar um curso de stand-up. E então fiz uma apresentação de stand-up em inglês. E o tema que eu trouxe para fazer essa apresentação foi exatamente anal-waxing. Anal-waxing. Waxing. Que é, portanto, depilação... Depilação anal. Anal. No esfíncter. Sim. Foi-se o tema que eu trouxe e em inglês e foi efetivamente divertido e correu muito bem a apresentação. Foram sete minutos ali de... Só sobre esse tema? Sim, sim. Fiz um... Como é que sei? Não é um texto, é um... Um beat? Um beat? Não, um texto preparei. De facto, o meu... Não, o meu... Preparei o meu... Calma, calma. Nós vamos lá. Juntos conseguimos texto, texto... Não é o set. É um beat? É um beat? É um beat? Não vamos lá. Sim, sim. Só sei no inglês. Pronto. Então eu decidi falar sobre esse... Porquê? Sobre esse tema. De todos os temas do mundo... Porque é uma prática que eu faço, que eu tenho. Pronto, é isso que eu queria ouvir. Tenho. Epá. Vou-te explicar como é que isto tudo aconteceu. É mentira, é mentira. Não, é verdade, é verdade. Tu tens que falar comigo. Oi, eu falo, já tinha falado contigo. Pronto. Tu já me convidaste a praticar? Já te convidei a ti. Já me apresentaste. Ou César também, na altura. Eu vou explicar como é que isto tudo aconteceu. Eu tenho um amigo meu, pronto, eu vou dizer o nome, que é o Carlo. E o Carlo, houve uma altura que ele é depiladora da mãe. Depiladora? Quem faz a população? É depiladora. Depiladora? Sim. Ia lá à casa. E houve uma vez que ela, por conversa, te sugeriu tirar os pelos do rabo. Sim. E... Mas espera, uma coisa é rabo, é nádega. Outra coisa é análoga. Não é afastar um bocado a nádega e fazer no Valencantado. Ok. E o que aconteceu foi que esse meu amigo disse, isto é estranho, de facto, e estamos ali, é muito íntimo, mas depois a libertação que pode ser é muito interessante. Porquê? Primeiro, a nível de higiene, é sempre uma frescura, não é? Está sempre fresco, não é? A nível de calor, até... Estamos mais fresquinhos. Tu não sabes que tens muito calor neste momento, mas se tirares, vais ficar a saber que está uma sauna, Rui. Só que tu já estás habituado a essa sauna, entende-se o que eu estou a dizer? Tu estás quente, achas que está fresquinho. É mentira. É mentira. É uma falsa frescura. Uma falsa frescura. Então o que acontece? Então eu me estive de coragem e fui à depiladora da minha namorada, na altura, e já tinha alguma empatia com ela, porque ela fazia depilação nas costas, porque eu nasci peludo nas costas. Como eu, como eu, meu caro. Um gorilinho, um gorilinho. Eu também, tinha uma pequena selva amazónica aqui atrás. Pronto, e já tratei desse assunto. Também eu. Não há mulher nenhuma costa pelas minhas costas. E então já tinha essa intimidade com a Shana e ela também até já me tinha falado sobre o assunto. Então ganhei coragem e fui. A tua namorada sabia disso? Sim, sim, sim. Apoiou. Apoiou 100%. Apoiou 100%. Porque até mesmo, até penso eu que dá uma certa segurança até no jogo sexual. Porque qualquer que seja a situação, posição, etc, um gajo está sempre bem. Até nessa área. Sim, sim. E depois realmente, vamos lá ver uma coisa, é muito mais ecológico, porque a não ser que tu faça aquela técnica de limpas, dobras, limpas, dobras, limpas, dobras, depois ficar assim aquele origamizinho, tipo, faz aquele coelhinho sujo. Sim, sim, muito sujo. Pronto. Que há quem faça isso, não é? Fazer aquelas dobritas. Ou então gasta muito papel, muito papel. O que também é muito desagradável. O que também é desagradável. Portanto, com duas raspagens de papel higiênico. Rui, às vezes uma. Às vezes uma? Às vezes uma. É verdade. É incrível. É incrível. Eu costumo dizer que às vezes, que eu antes era, sei lá, o meu rabo era um bocadinho como uma favela, no Rio de Janeiro, sabes? Ah, que é perigoso, uma pessoa pode a passear-se, não é? Mas é... Não se sabe o que é que vai lá encontrar? Não se sabe, aquilo é... Olha, muita merda a acontecer lá. Muita merda a acontecer. Muita merda a acontecer também. Agora eu vejo mais um rabo, chamemos-me um bocado como... Estorpeando. O Central Park. New York. New York? Fresco. Urbano. Não apanhas a um metro. Exato. Exato. A gente não se gasta ali só no parque, não é? Essa descrição é extraordinária. Mas agora, o que eu acho extraordinário, eu não sei se tenho coragem, sinceramente. E no fim, masturbando. Estou a brincar. O estilo maluco beleza continua na moda. Maluco beleza, 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 beleza...